E aí, você está gostando da novela? Então vem comigo que nós vamos compartilhar algumas novidades. Você vai ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira, 19 de julho, e vai descobrir que Fabiana é sua maior inimiga. Você vai ver também que Maria da Paz é despistada por Regis e Josiane. Cássia chega a um veredito sobre com quem vai ficar após os pais se separarem. A estudante resolve ficar com Líris. Enquanto isso, Gladys tenta abrir os olhos da filha em relação ao divórcio que Agno está propondo para ela. Fabiana arruma todos os seus pertences para sair da casa de Vivi. Mas antes de ir embora, tem uma conversa séria com a irmã. Durante o confronto, Fabiana faz questão de dizer que não é amiga da irmã, pois ela sempre lhe considerou uma inimiga. Essa cena será emocionante. E Vivi vai colocar a irmã invejosa em seu devido lugar. Beatriz leva uma cantada de Zé Hélio, que está encantado por ela. Depois de sair de casa, Fabiana se instala na construtora. Contávio, sabendo que a jovem é ambiciosa, tenta abrir os olhos de Agno. Líris contrata os serviços de Amadeu, que passa a defendê-la no processo de divórcio com o marido. Vivi surpreende Chiclete com o pedido de casamento. Ao procurar Agno, Amadeu tem uma surpresa, pois o empresário vai lhe mostrar a gravação de sua mulher, que estava lhe traindo com o Tônio, um dos funcionários de Maria da Paz. Roque, que está furioso com as armações de Josiane, vai resolver acabar de uma vez por todas com a pose de santa da moça. Para que possa mostrar quem realmente ela é de verdade, o lutador vai traçar um plano incrível. É o que acontece no capítulo desta sexta-feira. E se você gostou desse vídeo, então deixe aí o seu like e também o seu comentário. Para mais vídeos, é só se inscrever. Muito obrigado. Até a próxima.